Atos de Deus na pandemia Devocional de hoje, obedecer ao fácil Texto bíblico, 2 Reis, capítulo 5, versos 11 a 14 Se você perceber, esse é o mesmo texto que usamos na Devocional de ontem, escrito pela professora Kátia Dantas Palavra de Deus diz assim, repetindo o texto Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo de que ele sairia para receber, me invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra Não são os rios Habana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso Mas os seus servos lhe disseram Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus E ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança O devacional de hoje foi escrito pelo nosso missionário Jacó Missionário da nossa congregação em Pio IX do Piauí E ele diz assim Naamã era querido por seu rei e muito importante dentro de sua nação Era o comandante do exército, um homem de coragem, valente A Bíblia diz que Deus o usou para vencer batalhas Naamã sofria de uma doença na pele e como era da Síria, ele não conhecia o Deus de Israel Mas em sua casa havia uma escrava israelita que conhecia a Deus Ela faz a sugestão para sua patroa de que o seu patrão poderia ser curado pelo profeta da sua terra Então o comandante Naamã, arrumando tudo o que precisava para viajar E na certeza de ser curado, empreende a viagem para Israel Levando consigo uma carta de apresentação de seu rei para o rei de Israel Pedindo a cura de seu oficial O rei de Israel recebe-o, lê a carta Ele acha que estão querendo brigar com ele porque ele não tem poder de sarar esse homem e fica com medo Porém o profeta Eliseu, sabendo da situação, pede ao rei para enviar Naamã para falar com ele Ao chegar à casa do profeta, sai ao encontro de Naamã o empregado do profeta E diz que para ele ser curado deveria banhar-se sete vezes no rio Jordão Naamã fica zangado, acha a atitude do profeta ruim e que no seu modo de ver não estava certo Abandona a ideia de ser curado, desiste de solucionar seu problema Decide voltar para sua terra Mas no caminho, um de seus empregados perguntou Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir lavar-se como ele disse e ficar curado? O valente comandante do exército sírio com certeza faria alguma coisa difícil Mas por que não faria o que Deus pedia sendo muito fácil? É aqui onde eu entro na história, onde nós entramos na história Como é que eu, sendo crente, sabendo que o meu Deus é todo poderoso Sabendo que ele amou acima de tudo Cheio de misericórdia para comigo Como é que eu consigo duvidar de ordens simples e fáceis do Senhor? Por que não fazemos as coisas fáceis que Deus pede? Neste tempo de quarentena Ainda mais do que pertencer a uma igreja espalhada e unida em Cristo Descobri que consigo usar as tecnologias para atingir intencionalmente as pessoas Que posso fazer e participar de um PGM online Cultos de adoração, oração, EBD, por videoconferência Que as tecnologias verdadeiramente encurtam distâncias Que há mais pessoas perdidas que usam o YouTube, Instagram e Facebook Do que cristãos usando Em obediência descobri que posso falar na internet Usando meu sotaque de estrangeiro Descobri que Deus pode e quer me usar com minhas fraquezas Só preciso obedecer-lhes e falar das suas boas novas de salvação Deixar-me impulsionar por ele E ele, sendo fiel, cumprirá suas promessas de usar-me na expansão do seu reino O adorar, honrar e louvar ao nosso Deus Altíssimo Como ele fez quando Quando Naaman disse Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum outro Deus A não ser em Israel Às vezes lutamos tanto Em obedecer as ordens tão simples de Deus Que a gente conhece Que sabe que são claras na Bíblia E ficamos esperando e discutindo ordens difíceis e complicadas Que às vezes não são tão claras na Bíblia Por que não obedecemos naquilo que é simples e é fácil? Vamos orar? Vamos orar para que reconheçamos que Deus nos dá instruções fáceis E que podemos obedecer Vamos orar para que reconheçamos que Deus está trabalhando conosco E deseja nos usar Vamos orar agradecendo a Deus Para trabalhar em nós E através de nós Que Deus o abençoe Que Deus abençoe a sua família 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 Obrigado.